Olá, eu sou o Djanildo Ferreira. Ontem a gente fez esse aqui, esse espantalho lindo e eu falei que hoje eu ia ensinar a fazer esse chapéuzinho que é todo de material reciclado. Na hora que eu estiver fazendo, tem certeza que vocês vão se inspirar e fazer um chapéu mais bonito do que esse e até mais fácil, vocês vão ficar pensando, matutando, vai achar alguma ideia que seja até mais fácil do que a minha. Na hora que a gente está fazendo artesanato, Deus inspira e a gente viaja, a gente começa a fazer de um jeito, faz de outro, por isso que esse negócio de bonecar, de fazer artesanato é bom demais, manda a depressão embora e ainda põe dindim no bolso. Isso é ou não é uma maravilha de Deus? Fazer artesanato é um presente de Deus? Vem comigo fazer esse chapéuzinho? Gente, olha só que simplicidade para fazer esse chapéuzinho. Vocês vão precisar de algum enfeite, se vocês quiserem enfeitar de alguma maneira, mas ele até sem nada, ele fica bonitinho. Um potinho qualquer, vou falar com vocês a medida desse aqui, para vocês terem ideia. Esse aqui tem 10 cm por 6 cm de altura. Se por acaso vocês tiverem algo maior assim, é só cortar do tamanho que vocês quiserem para o chapéu não ficar assim muito grandão aqui nessa parte, é só cortar. Não tem que ser esse potinho, pode ser algum parecido, vocês inventam moda aí, não tem que ser desse tamanho certinho, parecido, vai dar no nosso espantalho de super nitro. Cola quente, cola comum, um pedaço qualquer de papelão. Isso aqui é um papel que eu ganho... ali o moço da loja me dá para a gente embalar mercadoria no Mercado Livre, nem sei como é que chama. Na loja tem um papel parecido com esse que chama papel pardo, mas eu estava pensando que até de jornal dá para a gente fazer esse chapéu que vai ficar bonito também, vai ficar interessante. Vocês vão ter um monte de ideia de como é que vocês vão fazer esse chapéu. Eu estou fazendo desse jeito, mas vocês vão ter outras ideias. Para fazer a parte debaixo do chapéu, eu achei uma coisa redondinha aqui, achei esse pires redondinho que deu certinho, 15 cm. Na hora que a gente colocar essa parte aqui, vai ficar uma aba de um tamanho bom sobrando para cá. Então, vamos riscar isso aqui para cortar. Quem quiser aprender essa lindeza aqui no canal, tem. Risquei, agora eu centralizo esse potinho aqui no meio, bem bonitinho. Risquei também. Agora eu vou cortar isso aqui e cortar esse círculo também. Esse papel aqui é até mais molinho, esse papelão, escolhe um papelão que não seja muito duro que fica mais fácil para cortar. Agora é só cortar isso aqui também. Eu não vou cortar muito certinho aqui não, eu vou cortar só um pouquinho assim para dentro, para na hora que encaixar ele não vazar do outro lado. Não vou cortar em cima da risca, mas vai ser quase na risca. Está vendo? Ainda apareceu o risquinho aqui. Na hora que eu coloco aqui, não vai vazar do outro lado. Não corta muito certinho não. Agora a gente vai encapar essa parte. Peguei um papel bem maior do que a minha aba do chapéu, vou passar a cola aqui tudinho. Gente, eu não tenho pincel aqui agora, não vou ali na rua para comprar, vai no dedo mesmo. É bom que quem não tem pincel aí em casa não vai arrumar desculpa. Vocês podem chamar até os meninos para ajudar, que eles vão gostar dessa bagunça. Colou aqui, agora a gente vai cortar ao redor aqui, não precisa nem de riscar nem nada, para a gente colar isso aqui. Agora vamos cortar aqui também. A gente dá uns piques aqui, para fazer assim. Olha só, a gente pode até cortar um pouco aqui. Gente, às vezes vocês vêm dessa minha ideia aqui, vocês têm outra ideia, é mais fácil. Eu tinha feito de um jeito e agora eu estou fazendo de outro mais fácil. Na primeira vez eu fiz de um jeito mais difícil, agora achei esse jeito aqui mais fácil. À medida que a gente vai fazendo, Deus vai iluminando e vai ficando mais fácil para fazer. Agora a gente vai dar picotes aqui para dobrar essa parte. Na hora que eu colar aqui, vai ficar grande. Então, eu vou cortar um pouquinho isso aqui, não precisa ficar tão grande essa parte aqui não. Vou diminuir um pouquinho para dar menos trabalho lá depois. Mais fácil cortar aqui. Agora é só colar tudo aqui. Igual a gente fez lá no mês, a gente vai fazer aqui. Põe a cola aqui no papelão que vai ficar mais fácil, mais rápido. Gente, quem tem conta lá no Instagram, me segue lá no Instagram, meu perfil lá é arroba ateliê de Janilda Ferreira. Aqui no YouTube é só de Janilda Ferreira. Lá no Instagram é ateliê de Janilda Ferreira. Me segue lá, vai ajudar a minha conta a crescer. No Facebook também tem uma página que chama Ateliê de Janilda Ferreira. Curte a minha página lá, compartilha meus posts. Estão colando. Se ficar algum pedacinho assim, sem papel, é só vir cá e colar uns retalhinhos de papel por cima para ficar tudo bonitinho. Vocês podem passar cola aqui assim, para ficar mais coladinho. Essa parte aqui já está pronta, depois eu vou passar mais cola aqui, se eu passar agora eu não vou poder usar cola quente daqui a pouco aqui. Agora eu vou encapar o potinho. Eu cortei um pedaço assim do papel, maior um pouquinho do que o pote e aqui também um pouquinho maior, porque a gente vai fazer igual eu fiz lá na aba, dobrar aqui também, porque aí eu vou encapar ele todinho. Aqui não tem jeito de ser com cola comum porque a cola comum não vai colar no plástico, então a gente vai colar com cola quente. Aqui, gente, ele não fica certinho não, ele vai ficar enrugadinho mesmo. Porque a parte de baixo é maior do que a parte de cima, então ele vai enrugando. Depois que a gente colou ele todinho aqui, vai fazer igual fez lá na aba do chapéu, olha. Vamos cortar aqui. Agora a gente põe a cola quente aqui e aperta. Aí você põe a mão aqui para apertar aqui em cima, para não afundar. fazer isso na volta do chapéu todinho, puxa para aqui ficar bem esticadinho. Vamos lá. 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 Fiquei assim mesmo, enrugadinho, ainda amassam mais aqui para ficar bem agarradinho o plástico, ficar bem agarradinho no pote. Como ele está cheio de remendinho, não vai ter problema ficar assim. Agora essa parte aqui não fica bonitinha não, o que a gente faz? Vai colar retalhinho aqui em cima, pode ficar com retalho, mas feio assim não. Se a gente colar os retalhinhos fica mais bonitinho. Na hora que secar vai ficar bem bonitinho. Agora a gente vai colar essa parte aqui. Faça assim também, passa a cola quente aqui nas beiradinhas. Prontinho. Cola quente, cola é rapidinho. Olha só gente, o chapeuzinho está quase pronto. Mas aí, para não ficar feio aqui, aparecendo plástico também, vamos colocar retalhinho de... já cortei aqui um tanto de papelzinho, vamos colar aqui assim e vai ficar bonitinho. Esses meninos são muito vaidos, gente, eles não gostam de ficar com o negócio mais ou menos não, tem que ser tudo bonitinho. Olha como é que vai ficando mais bonitinho desse jeito. Vamos fazer isso na volta do chapéu todinho. Olha só como é que ficou arrematadinho, bonitinho, no capricho. Está quase pronto para nossas pantalhas usar. Aqui, gente, está vendo como é que não fica bonitinho aqui? O que vocês podem fazer? Passa a cola nos retalhinhos, nos pedacinhos de papel e vai colando aqui um por um na voltinha, igual eu fiz nesse aqui. Cola tudo que aí vai fazer o arremate, está vendo? Ou então, vocês podem pegar esse papel aí, pega uma tira do papel, enrola, enrola ele, faz igual uma corda com ele ou outra coisa que vocês quiserem também. Pode vir aqui e cola na volta e já vira, arremata e já vira o enfeite também. Vamos fazer com esse. E aí, você já arremata, já faz o enfeite, se tiver que fazer muito chapéuzinho, já ganha tempo. Só assim já está bonitinho, se quiser colocar uma florzinha ou um fuchico, qualquer coisa, gente, um botão, qualquer coisa que aumentar aqui agora vai ficar mais bonitinho também. Olha como é que está pronto, bonitinho. Vamos colocar uma fita nesse aqui para vocês verem. Olha só, vou amarrar uma fitinha aqui, um retalho qualquer. Gente, fazendo esse chapéu eu fiquei lembrando que foi do meu avô, meu avô já faleceu, ele chamava Marcilindo e eu chamava ele de Vôcilindo e ele usava chapéu. Está até gostoso fazer esse chapéu que eu lembro dele. Esse retalho aqui está pequeno, vou colar aqui porque aí não precisa nem de amarrar. Estou lembrando do meu avô, ele era bonzinho demais. Olha que bonitinho, cada detalhe que a gente coloca fica diferente, fica bonito. Esse aqui está bonito, ainda vai secar. A cinta basicão está bonito, como a flor está bonito, a borbolha, tudo com coisa que a gente acha que nem serve para nada. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e até o próximo vídeo. Saúde e paz! tchau! Tchau! Obrigado.